Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Seu amor não chegava Antigamente eu era triste e não sabia Que no amor sempre existia Um alguém era outro alguém Você chegou, eu mudei completamente Sou igual a tanta gente Hoje sou feliz também Porque você é o meu pedaço de mau caminho A medida certa para o meu carinho A coisa mais linda que eu conheci Você é meu sonho bom que virou verdade Que me trouxe paz no teu felicidade É a emoção mais pura que eu senti Você pra mim já é fato consumado Meu presente, meu passado O futuro que sonhei Você pra mim representa a própria vida Minha musa preferida A canção que eu cantarei Porque você é o meu pedaço de mau caminho A medida certa para o meu carinho A coisa mais linda que eu conheci Você é meu sonho bom que virou verdade Que me trouxe paz no teu felicidade É a emoção mais pura que eu senti Você é meu sonho bom que virou verdade É a emoção mais pura que eu senti Eu te amei Me entreguei De um jeito que ninguém jamais se entregou Amor igual que eu jamais vai encontrar Amor igual que eu jamais vai encontrar Amor igual que eu te amo Ninguém vai te amar Porque você Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Mentiras misturadas com o seu gemido E eu acreditava na sua palavra Leviana Fazendo mil loucuras comigo na cama Queria acreditar que você ainda me ama E apesar de tudo eu sinto a sua falta Leviana Leviana Eu te amei Me entreguei De um jeito que ninguém jamais se entregou Amor igual que eu jamais vai encontrar E apesar de tudo eu sinto a sua falta E eu acreditava na sua palavra E eu acreditava na sua palavra Leviana Queria acreditar que você ainda me ama Queria acreditar que você ainda me ama E apesar de tudo eu sinto a sua falta Leviana Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Mentiras misturadas com o seu gemido E eu acreditava na sua palavra Leviana Leviana Fazendo mil loucuras comigo na cama Queria acreditar que você ainda me ama E apesar de tudo eu sinto a sua falta Leviana 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 Lembro com muita saudade daquele bainho Onde a gente dançava bem agarradinho A gente é mesmo é pra se abraçar Você com o laque no cabelo e um vestido rodado E aquelas anáguas com tantos barbados E você se sentava só pra me mostrar Tudo que a gente dançava eram três, quatro, duas Eu era a raposa e você era a zoa E eu sempre querendo o seu beijo roubar Por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza que Eu parei na minha lampreta Aquele profundo livre Ia me abraçar E quando a orquestra Tocava a beija no lute Eu me apertava e olhava teu rosto Dentro do morpete querendo pular Eu todo cheiroso, alacastro e você a chanel Eu era o menino, mas fazia o papel Um homem terrível, só pra guardar E tudo que a gente transava eram três, quatro, duas Eu era a raposa e você era a zoa E eu sempre querendo o seu beijo roubar Por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza que Eu não sei levar ele na minha lampreta Contente pra casa eu ia te levar E ao chegar em sua casa Em frente ao portão Meio de um abraço, minha mão, tua mão Se o meu Deus é que pudesse acordar A pílula já existia, mas nem se falava Os meus conselhos que tua mãe te dava Tinha um que dizia Só depois que casar E tudo que a gente transava eram três, quatro, duas Eu era a raposa e você era a zoa E eu sempre querendo o seu beijo roubar Por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza que Eu não sei levar ele na minha lampreta Aquele produto livre a me abraçar Tudo que a gente transava Tudo que a gente transava eram três, quatro, duas Eu era a raposa e você era a zoa E eu sempre querendo o seu beijo roubar Por mais que você se esquivasse Eu tinha certeza que Eu não parei na minha lampreta Aquele produto livre a me abraçar Eu era a raposa e você era a zoa Eu era a raposa e você era a zoa Eu era a raposa e você era a zoa Eu era a raposa e você era a zoa Eu era a raposa e você era a zoa Eu era a raposa e você era a zoa Eu era a raposa e você era a zoa Eu era a raposa e você era a zoa Eu era a raposa e você era a zoa Eu era a raposa e você era a zoa Obrigado.